Sabe o que me assusta na morte do Peret? É ver a quantidade de pessoas que desejaram a morte dele por causa do passado dele. Aquele lance lá que ele não reconheceu a filha dele. E eu tava ali fazendo uma reflexão agora com o meu cliente. Eu falei, nossa, mas quem nessa vida nunca cometeu um erro? Quem nessa vida nunca ofendeu alguém? Quem nessa vida nunca deixou a desejar em alguma coisa, em alguma situação? As pessoas julgaram ele como se todas essas pessoas fossem Deus. Como se todas essas pessoas tivessem condições de julgar alguém até que essa pessoa viesse a falecer. É muito triste mesmo nesse momento de luto que Deus possa confortar todos os familiares e todos os admiradores. Do futebol. Porque hoje tá partindo mais uma lenda. Aí que fez história pra gente. Fez história pro nosso Brasil. Fez milhões de pessoas sorrir. E com certeza essa pessoa será lembrada. Mas é uma pena que essas outras pessoas, enquanto ele estava passando por dores, por tudo que ele estava sofrendo antes de partir, as pessoas estavam desejando o mal dele. Eu não vou me esquecer de o quanto as pessoas podem ser até pior do que ele. Porque a pessoa que deseja o mal da outra, ela consegue ser pior ou até mesmo igual. Ela errou por não ter reconhecido a filha dele. Mas você, por estar desejando a morte dele, fez até muito pior do que ele. Porque a gente não pode pagar o mal com o mal. Essa é a minha reflexão. E que Deus possa fortalecer ainda mais o coração de todas aquelas pessoas que vão sentir muita falta desse ícone que jogou pela seleção.